Fala, gamer! No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso detonado de Mega Man 11. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ryu Salatari e este é o Cast42. Peço para que faça parte das nossas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. Bora lá! Fuseman Gente, ouve essa música. Vamos! Vamos! É ou não é fantástico? Vamos, bora lá. Fantástica essa música, gente. Incrível. Queria agradecer aí ao Hitman, né? Ele perguntou se o Balsaman seria uma referência ao Balsaman do Luffy. Cara, eu não assisto One Piece e não saberia te dizer, tá? Fico te devendo aí, Hitman, mas brigadão pelo comentário. Pessoal, cuidado aqui para não bater a cabeça, tá? Vocês observaram lá no fundo da tela que tem um D ou um A estilizado lá? Quando nós chegarmos na fase do Wily eu vou contar o porquê. Aqui a gente vem aqui na calma. Tem a ver com a história do robô, então depois eu conto. Espera aqui. Vem pra cá. Descendo aqui a gente já atira, ó. Pá! Já matou aqui em cima, beleza? Aqui a gente quebra a defesa dele. Vem pra cá. Chama o tiro aqui pra baixo, ó. Atira aqui. Aqui nós carregamos. Vamos atirar e avançar aqui, ó. Já pegamos os dois drones. Quebramos de novo a defesa. Tranquilo aqui. Facinho, pessoal. Aqui a gente usa o Balsy pra quebrar aqui esses reatores. Sei lá o que é o nome de transistor, não sei. Queria agradecer aí ao Gamax, né? 10 AMV. Ele disse aí que o AMV jogar parece divertido, mas quando ele jogou ele só passou raiva, né? Cara, eu vou deixar aqui o card da live, da primeira vez que eu joguei. E você vai ver que não é só você, não. A primeira vez é assim mesmo, tá? É questão de prática. Obrigadão, Aiga Max. Queria agradecer aí ao Jefferson Luan, né? Faz parecer fácil. É o que eu acabei de falar, Jefferson Luan. É prática, cara. É só treinar, né? Eu treino bastante pra fazer o melhor vídeo aqui pra vocês. Mas é difícil, não. Obrigadão, Jefferson, de coração. Aqui a gente espera. Aqui, pessoal. A gente espera abrir, ó. Abriu. Slide. Tranquilo. Aqui a gente quebra a defesa. Já mata ele daqui, ó. Desce aqui. E espera. E já chegamos aqui no sub-boss. Trocamos pro bounce. Aqui a gente atira no olho dele, ó. Nos óculos, né? Dá pra fazer de perfeita. Mas não deu tempo. Tudo bem, não tem problema. Pessoal, já dá voadora no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. E ative as notificações para novos vídeos. E assista o vídeo até o final, que ele tá curtinho. E foi feito de coração pra vocês. Ó, ó. Que a gente já desce. Pega aqui. Slide, slide, slide. Beleza. Já atira aqui, ó. Pra chamar o morceguinho. Já mata ele. Mata esse outro. Atira aqui. Antecipa o que tá aqui na frente. Mata ele. E já aproveitamos aqui. E agradecemos aí, ó. Ó o nosso querido, né? Alessandro Vitorino. Ele perguntou por que que professor... Vitorino, eu sou professor de verdade. Eu dou aula na faculdade. Eu sou professor de direito, né? Então por isso que eu sou professor. E quando eu comecei os vídeos aqui no YouTube, eu usei o pseudônimo de professor. Então é por isso que o pessoal da velha guarda ali chama de professor. E, bom, os Mega Mans... A ordem, cara. Eu acho que hoje seria... Aqui a gente espera, ó. Atira aqui. Beleza. Eu acho que hoje a ordem seria o... Mega Man 4, Mega Man 11, Mega Man 1, 2 e 3. Eu acho que seria esse daí. Assim, tem alguns empates aí, mas uma lista aí bem direta. Aqui a gente toma cuidado. Queria agradecer aí ao Felipe. Não, pera um pouquinho. Toma cuidado aqui só pra explicar pra vocês. Eu tinha colocado ele aqui no timing, mas deixa eu explicar. Aqui a gente leva o dano. Não tem problema. Aqui a gente vem pra cá. Pula aqui. Espera aqui. Vem pra cá. Passa reto. Queria agradecer aí ao Felipe. Ele falou aí feliz dia das crianças. Inclusive pros que tem mais de 30 anos. Brigadão aí, Felipe. Eu acabei colocando um timing errado aqui, mas eu corrijo na edição. Beleza. Olha essa música, gente. Gente, tô apaixonado por essa trilha. Bom, pra enfrentar o Fuseman, nós vamos usar o Bounce. Ele é muito rápido, gente. Então, aqui é o robô do trovão. Então, já começa atirando. Usa Power Gear sempre que der. Tenta localizar ele, ó. Atira na direção dele. Atira nele. Assim que ele disparar, a gente atira. É só manter as bolinhas pulando aqui que ele não tem chance. Spear Gear, a gente afasta. Beleza. Atira aqui. Mais uma. Já foi. É, essa luta aqui é uma das mais tensas, mais rápidas aí que eu já vi acontecer no Mega Man. Fantástico esse inimigo, gente. Fantástico. Gente, esse jogo tá... É, essa luta aqui é o top 5 do Mega Man. Tem muitos que ficam empatados, né? Hum... Tem um... A pessoa que se sentiu a fome para a pesquisa. Quer dizer, o que é o seu coração? Primeiro, o que é o seu coração? O seu coração é o seu próprio parque de pessoas. Então, sim? Mesmo que você tenha o seu coração, o seu coração é o seu coração. O seu coração é o seu coração. Porém, se derrubar o poder de uma força de desigualdade, os robôs são os quebrados de todos os homens. Isso é o que eu apresento o Double Gear System. Isso se transformar, todos os robôs são os homens. Eu sou o meu trabalho, que foi a minha investigação. Depois disso, o que eu acho que o que eu acho que o meu pensamento é muito mais forte. É um pouco de coisa. O que eu acho que 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 é o que eu acho que é o que eu acho que é. Mas isso foi uma coisa. O que é isso? O que é isso? Obrigado por assistir! Obrigado por assistir, Rush! Vamos lá! Pessoal, muitíssimo obrigado e até o nosso próximo vídeo, de coração, valeu!